Olá amigos do Toque de Vida Um mosquito passou muito tempo pousado no chifre de um touro. Na hora de levantar voo, perguntou ao touro se desejava que ele partisse para não incomodar mais. O touro, forte e imponente, respondeu Não senti a sua presença e também não vou sentir a sua ausência. Esta fábula engraçada fala sobre pessoas que não fazem a sua presença ser notada nem oferecem ajuda para nada. Assim elas acabam ganhando a nossa indiferença e quando partem nem deixam saudade. Creio que passamos por esta vida para marcar a presença, para deixar marcas, para deixar um legado, para tocar na alma das pessoas. Se não for para isto, não vivemos, apenas existimos. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje. O que é o nosso Toque de Vida? Obrigado.